Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 E rapaziada, olha o que começou a circular nos grupos de WhatsApp Irmão, aquele jogador de futebol brabíssimo lá, o Felipe Melo Diz que simplesmente perdeu um time com mais de 10 milhões de coins Eu não entendo como que isso é possível, já joga FIFA há bastante tempo E por isso nesse vídeo a gente vai tentar entender o caso, ver o que aconteceu com o caso do Felipe Melo E aí a gente vai dar uma esplanada nessa parada aí Você tá ligado que nós gostamos de treta aqui no canal E por isso mais um videozinho desse tipo pra vocês aí Pra rapaziada que é nova por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveite pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Além disso, se você quiser fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp Onde a gente compartilha em primeira mão as nossas dicas de trade Dicas do joguinho de uma forma geral, o link vai estar na descrição E pra completar, se você quer melhorar a sua gameplay Lá na descrição do vídeo tem o link da Academia Castelo O melhor e mais completo curso de gameplay de FIFA Criado aí pelo mito, a lenda, campeão internacional de FIFA, Alan Castelo Então, bora pro conteúdo? Estamos aqui no site do GE Felipe Melo diz que perdeu um time e mais 10 milhões de coins E cobra EA Sports Descaso Rapaziada, lembrando que há algum tempo atrás Cerca de uns dois meses, né? Aquele streamer extremamente famoso O Gaules O Gaules bota centenas de milhares de pessoas na live dele Ele tinha começado a jogar FIFA Gastou uma nota Torrou uma nota Abrindo os pacotes Montou um time absurdo Só que de uma hora pra outra Sumiu da conta dele 3 milhões de coins Ele não entendeu o que aconteceu Entrou em contato com a EA Obviamente o Gaules tem um poder absurdo E não demorou muito pra EA devolver as coins pra ele Eu nunca tinha visto isso acontecer O Gaules foi o primeiro Pena que o Gaules não entra aí pro cenário competitivo de FIFA Pra poder ajudar a gente a cobrar melhorias para o nosso joguinho Então, bora lá Felipe Melo é fã de games E com o FIFA 21 ocasionalmente Demonstra ali o lado gamer Da insatisfação com o problema no jogo Ou seja, ele é um exemplo aí da rapaziada que joga de forma casual E mostra a insatisfação com o jogo A EA Sports foi o alvo dessa vez Em vídeo publicado nessa segunda-feira no Instagram Então a gente vai procurar esse vídeo aí no Instagram do Felipe Melo O volante do Palmeiras reclamou que há um mês perdeu diversos bons jogadores No time que montou do Ultimate Team E mais de 10 milhões de coins Uma das moedas virtuais da franquia Segundo jogador, a desenvolvedora não respondeu os seus chamados Que abriu Que abriu pra tentar recuperar o que tinha Então ele tentou abrir ali o chamado Não deu Beleza Eu investi um valor importante para fazer um bom time no FIFA É trouxa Não sabe fazer trade No cola no nosso canal É trouxa Tá aí Tinha um time bom pra caramba Comecei a chegar no Elite Ó, Felipe Melo no Elite Caralho Tinha 11 milhões de coins no meu time Um dia acordei Mais ou menos Tem um mês Dos 11 milhões Sobraram 374 mil Pra minha surpresa Tiraram todos os bons jogadores Opa Tiraram os jogadores Então, pera aí, rapaziada Tiraram os jogadores Cadê? Tiraram os jogadores Formado com crack Blá, blá, blá Liguei para a EA Mais ou menos umas 6 vezes Não obtive a resposta Não chegou nenhum e-mail falando nada E o descaso total conosco Que gastamos para jogar Para brincar Para tentar o campeonato Blá, 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 blá Felipe Melo Tá puto com a EA Normal, né? Nada diferente Uma das desconfianças de Felipe Melo É que ele tenha tido a sua conta hackeada E eu tenho certeza Que a conta do Felipe Melo Foi hackeada Porque não faz sentido Um bug no jogo Fazer isso Um bug No jogo Fazer isso daqui, ó Tirou o jogador bom Deixou o jogador ruim Porra, que discriminação é essa? Não existe isso no FIFA, irmão Se for pra fuder A EA fode tudo Fode com o jogador bom Fode com o jogador ruim Não tem disso Então, Felipe Melo A sua conta foi hackeada Geralmente, rapaziada A gente passa a conta para alguns amigos Eu já fiz isso diversas vezes E o meu amigo específico Que eu passei a conta Foi pra ele fazer trade na minha conta Então, tava com muita coisa pra poder fazer Falei, mano Dá moral pra nós aqui Faz um tradezinho aí Já que você tá de boa E... Vamos ver Se você conseguir fazer alguma coisa aí Eu te pago uma grana Aí, o que que eu fiz? Eu dei a conta principal Foi a secundária Uma das duas Eu dei uma conta pra ele E fiquei com a outra Tipo, eu fiz 3 milhões de uma conta E ele não tinha feito nem 500 mil Na conta que eu passei pra ele Mas, o cara manja muito Só era falta de foco Nessa mesma época, rapaziada Eu fiquei sabendo Que um amigo Desse amigo meu Roubou Passou muitas coins O cara passou rato Passou rato geral Em muitas coins De um empresário Só pra você ter ideia O empresário havia gasto Mais de 10 mil reais Em FIFA Points Pra poder montar o time E... Esse carinha Simplesmente roubou As coins dele Transferiu Não sei o cambalacho Que ele fez Então, infelizmente Cara Você tem que conhecer muito Muito Pra poder deixar o cara Acessar a sua conta Irmão Isso é muito foda Constantemente Aqui nos nossos grupos Do WhatsApp A gente vê vários problemas Com relação a isso Infelizmente Tá? Há anos Uma das práticas De criminosos virtuais É invadir as contas De jogadores de FIFA Em busca de moedas Para transferi-las E vender por dinheiro real É isso daí Comprar e vender coins Inclusive pode dar banimentos Sim Se você comprar coins Ou se vender coins Se a EA te pegar Tá? E cuidado Que a EA pega Ela vai banir a sua conta Tá? O jogador consegue coins À medida que joga o jogo E pode gastá-lo ali No mercado do Ultimate Team Caso queira Depender apenas dos pacotes Para conseguir um crack A mecânica é a mesma A mecânica é a mesma Dos pacotinho A pacotinho Tira figurinha Ter um bom momento Moedas essenciais Blá, blá, blá Ali o Cristiano Ronaldo O que é que vocês estão Conversando fiada aqui Irmão Avaliado em cerca De nove milhões De coins No Playstation 4 7 no Xbox Eu creio que é Alguma falha no sistema De repente Algum hacker Deve ter entrado Tirado todos os jogadores Pelo que vi São diversas pessoas Que passam pelo mesmo problema E não tivemos resposta alguma Espero que A EA possa nos ajudar A resolver Agora vai ajudar Agora a EA vai resolver Felipe Melo Fica tranquilo A EA vai analisar lá Ver quais jogadores Que você tinha E vai devolver Porque é o certo Se um filho da puta Entrou lá e roubou As moedas do cara Mano Tem que devolver Aí a gente não sabe Se foi falha do sistema Ou se o Felipe Melo De repente deixou Eu ia falar Felipe Neto Felipe Melo Deixou alguém Entrar na conta dele Mas não justifica Irmão Não justifica Caráter e honestidade Irmão É coisa que você aprende Dentro de casa E tipo assim Se você pegar o joguinho Pra jogar Mano Não tem erro É muito fácil Você fazer moedas É muito fácil Você ganhar coins Bom A notícia É essa daí Vamos ver Vamos acompanhar Que fim vai levar Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Do FIFA Treta News Beleza? Até o nosso próximo Conteúdo Forte abraço Tchau Fui